Fala Dev, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a gente fala um pouquinho agora sobre o PHP Tips, sobre novos conteúdos, sobre planejamento aí do que a gente vai fazer a partir aí dos próximos dias, semanas e meses, tá? Como vocês sabem, a gente tá aí com 20 episódios do PHP Tips, toda semana, sem pular uma, a gente fez essa programação aí e tem conteúdo de qualidade pra caramba lá, tem diversos componentes e claro que tem milhares ainda de componentes que eu não gravei, mas que às vezes pelo formato do PHP Tips tá ficando impossível de eu fazer. A gente tem a ideia de começar cada episódio ser individual, cada episódio falar de um componente específico e isso limita bastante. Como a gente tá falando só de PHP também, eu não consigo às vezes falar de design, falar de outras linguagens, outras tecnologias, que seria também um interessante pra trazer aqui pra vocês, já que a gente é full stack, a gente é dono de agência, a gente é empreendedor ou a gente tá trabalhando desenvolvendo sites como um todo e aí a gente tem outras linguagens que poderiam entrar nesses conteúdos e que dentro do formato do PHP Tips acabam não servindo, tá? Tem muitos pedidos também que eu tenho anotado aqui que eu não consigo atender pelo tempo do PHP Tips, por mais que a gente tenha aulas aí de uma hora, às vezes, pô, vamos fazer um sistema de login, vai precisar de duas ou três horas ou três partes, né? Três aulas aí que a gente vai fazendo e como é uma aula por semana a gente não consegue dar essa continuidade porque meio que trava ali a nossa série de conteúdos, tá? Então qual que é a minha ideia nesse momento? Eu vou parar agora, essa semana que a gente não vai ter PHP Tips, provavelmente mais umas duas semanas vai ficar sem o PHP Tips porque eu vou projetar um novo conteúdo. Eu vou desenvolver aqui um sistema pra gente, a gente vai fazer um login com rede social, com tudo que a gente aprendeu nesses 20 episódios, a gente vai fazer um projeto agora completinho, de graça aqui no YouTube, vocês vão poder acompanhar, tá? E eu não sei como é que vai ser a publicação, mas obviamente vocês vão ficar sabendo e isso deve começar a acontecer na primeira ou na segunda semana de dezembro, que é onde eu já vou estar com tudo projetado pra trazer aqui pra vocês. Então isso é o que a gente vai fazer sobre o PHP e pode ser que depois de terminar essa série, esse sistema, a gente volte com novos episódios do PHP Tips. É quem vai me dizer a vocês, me mandando dicas aí de componentes pra gente gravar e sempre que encaixar um novo componente, eu vou gravar um Tips. Só que não vai ser essa coisa regular, tá? Vai ser quando tiver algum conteúdo bacana, eu gravo e trago aqui e coloco na playlist do PHP Tips. Além disso, eu quero fazer uma série de marketing, eu quero fazer uma série de desenvolvimento, quero fazer uma série de novas tecnologias pra gente trazer aqui pra vocês também, tecnologias de mercado sempre, que é o foco da Pinside, eu nunca vou trazer tecnologias boadinhas, mas essas tecnologias de mercado que te ajudam a ganhar mais dinheiro, de repente conseguir um emprego, abrir tua agência, eu quero falar mais sobre elas também, tá? É o seguinte, pra gente concluir esse vídeo, esse fala-dev aqui, eu quero contar com a tua ajuda de algumas formas diferentes. Primeiro, dá um joinha no vídeo pra gente impulsionar o canal, pra poder continuar com esse trabalho aí, eu acho que a gente tá te ajudando bastante, então ajuda também aqui a gente a divulgar, tá? Segundo ponto, compartilha esse vídeo no teu grupo de programação, porque o terceiro ponto é muito importante e depende desse teu compartilhamento. Eu quero que você que tá vendo esse vídeo aqui, deixe nos comentários o que tu quer aprender no canal, né? Qual é o tipo de linguagem ou tecnologia, sei lá, vamos discutir isso aqui abaixo, obviamente, dentro da nossa stack, pra que eu possa aí me programar e de repente trazer uma playlist nova da quarta-feira, ou realmente, pô, vamos ficar em projeto, então vamos trazer séries ou temporadas e cada temporada tem um projeto, né? Mais na pegada de Netflix e tal, quem sabe? Vamos montar esse conteúdo junto pra que a gente tenha aqui o resultado que todo mundo espera, legal? Então conto contigo aí nos comentários, deixa aí o que tu quer aprender, qual que é a tua ideia de conteúdo que tu gostaria de ver aqui no canal, feita por mim, tá? E joinha, compartilha, conto contigo, vamos voar, até muito em breve aqui no próximo vídeo. Fui!